Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar dessa maquininha aqui, uma Tupi Laminadora Makita, modelo 3709, esse é o modelo 220V, 530W de potência. Nós adquirimos há uns três meses, como eu já tenho dito aí no canal, a gente não abre caixa de máquina, a gente usa a máquina, testa e depois passa as impressões que a gente teve da máquina, certo? É uma baixinha valente, essa maquininha tem surpreendido bastante, não é uma Tupi de coluna, tão forte, mas tem nos atendido muito bem. Do lado estão os acessórios que acompanham a máquina, um batente aqui que eu até então não conhecia, um guia lateral, as duas chaves para colocar as fresas, uma fresa que acompanha, está até judiada já, trabalhou bastante, que acompanha a máquina e o guia copiador, que tem muita gente que tem dúvida como que usa, eu também tinha, já aprendemos a usar e vou estar mostrando aqui para vocês mais ou menos, tem algumas pessoas que ainda estão com dúvida como que se usa esse guia e a gente vai fazer uma demonstraçãozinha simples para o pessoal estar entendendo como é que usa ele, tá? É bem bacana, dá para copiar o que você quiser, que você tiver de criatividade que precisar copiar, dá para você copiar com ele, tá ok? A gente, nesse vídeo a gente vai trabalhar com essa máquina somente com essa fresa, que é a que acompanha o kit da máquina, certo? A fresinha original da Makita com uma, uma lâmina só, mas é uma fresinha que faz um estrago grande, corta para caramba, apesar que essa aqui já cortou muito, já não está como nova, mas está funcionando dentro. Vou começar aqui coplando, né? Coplando a fresa na marca. Segundo as recomendações, fica um quarto do tamanho da fresa para dentro da pinça aqui, ok? Aqui a gente coloca a chave para travar, aqui ó, mais ou menos, o que eu entendo aí mais ou menos por um quarto, seria mais ou menos isso daí. Vou fazer o aperto aqui, aí colocado, base de acrílico da máquina, tá? Que acompanha. Muito legal o que eu achei nessa máquina, pessoal, esse manipulo aqui que você gira e com ele você consegue regular a profundidade da fresa aqui embaixo. Olha lá que legal. Esse aqui dentro tá muito bamba, às vezes eu trabalho com ele mais justo um pouquinho aqui, mas aqui ó, apertei muito, vamos lá, ó, aqui você consegue manipular a profundidade da fresa, ó, zerou, zerou a profundidade, aumentou e tal, certinho? Bem, vamos trabalhar, inicialmente, vamos trabalhar com um rebaixo lateral feito com guia paralelo, eu acho que é guia paralelo, que isso aqui é chamado, certo? Ele é acoplado aqui, esse manipulo lateral. vai me afrouxar um pouco mais aqui, um pouco, ó, então pessoal, ó, tem que ter atenção aqui, ó, quando eu aperto o manipulo aqui, tá vendo como é que a fresa tá tocando o rolamento, certo? Não pode, você não pode ligar a máquina desse jeito. Você vai afrouxar esse outro manipulo aqui e aqui você vai fazer a regulagem da distância do rolamento. Claro, você vê que eu tô mexendo e ele tá indo e voltando, certo? Então aí eu já voltei suficiente, mas na verdade esse manipulo tem que trabalhar mais baixo um pouco aqui, isso aí regula a distância que você, do corte, a profundidade do corte que você vai fazer, ó, aqui ele vai praticamente só tirar um, muito pouco na madeira, quase nada. Vamos usar aqui um pedaço de pinos, que tá devidamente aparelhado. Dá pra regular, você quer que corte, né? Vamos regular a altura, deixa o rolamento lá, ó, ligeiramente mais baixo que a fresa. O rolamento, pessoal, esse rolamento, o que determina a profundidade da fresa é a distância que esse rolamento vai vai passar por aqui, ó, esse rolamento vai encostar e vai determinar a profundidade da fresa. A gente pode fazer isso até num canto, você pode trazer a tupi no canto aqui e encostar o rolamento. Olha lá, dá pra ver perfeitamente o que a fresa vai cortar, certo? Então vamos lá. Outra dica, pessoal, a base de acrílico desse lado é protegida. A empunhadura da máquina é desse lado, então posição de trabalho. Nunca leve a mão aqui, ó, nesse local enquanto a máquina tiver funcionamento, você vai se machucar. que é aberto, olha só, do lado de cá é fechado. Os manipulados devidamente apertados, pinhadura aqui, bom? Aí vamos fazer um pequeno teste aqui. Virar assim. Vamos prender a peça. Então vamos iniciar um rebaixo aqui nessa... Nessa cidade dessa tábua, usando o guia lateral. Ok, pessoal? Sempre entrar com a tupi, eu considero da esquerda para a direita, por causa do sentido de corte, tá ok? Vamos ver o barulho aí. Podem ver que fez um rebaixo aí de média de uns 2 milímetros, certo? Ah, posso rebaixar um pouco mais? Sim. Vamos fazer um teste com um pouco mais de rebaixo. Botando aqui uma máquina aqui, vamos... Estou apertando o manípulo, você pode ver que o rolamento vai distanciar. Ó, vai aproximar, vai distanciar. Quanto mais eu distanciar esse manípulo aqui do centro para a extremidade, a fresa vai aprofundar mais. Então... Dei uma puxada aqui. Apertar aqui. Vamos testar se ela vai cortar um pouco mais aqui, certo? Podem ver, pessoal, que agora rebaixou. Uns 3,5 milímetros a 4 milímetros. Olha só. E esse rebaixo, pessoal, esse rebaixo, algumas pessoas utilizam para colocar fundo de gaveta, tá ok? Às vezes, para dar mais uma passada e já coloca o fundo de gaveta, tá vendo? Às vezes você quer fazer um rebaixo assim, ó, e fica perfeitinho. Como eu disse, a fresa já é uma fresa que está bastante usada, mesmo assim faz um corte. É pinos, né? Está fazendo um corte até razoável, certinho? Vamos a seguir agora. Então, a gente explicou aqui como que se usa esse guia paralelo. Eu já tive uma dúvida, uma pessoa me perguntou no canal se eu já tinha utilizado e como que fazia. Então, esse guia paralelo é um batentezinho com rolamento para você copiar, para você fazer uma extremidade, fazer um rasgo, um fundo de gaveta, para você encaixar um fundo de gaveta. Dá para você fazer com isso daqui. É bem prático. Eu nunca tinha usado, porque eu tenho uma tupia de coluna, não tenho esse acessório, achei interessante. Então, a gente vai passar para o próximo acessório, que é um batente lateral, que se usa para a tábua de carne, diversas outras coisas que você tiver criatividade para utilizar. Está certo? Aí eu vou acoplar ele aqui e a gente vai se divertir com ele um pouquinho. Ok? Pessoal, mais uma função aqui então, com esse guia, guia batente lateral, não sei como é que é o nome correto aí, que o pessoal fala. Quero, vou cortar aqui um circo, como esse daqui, ó. Esse daqui, para nós aqui, é um assento de um banquinho, de um tamburete. É quase 3 centímetros de espessura, feito com essa bichinha aqui. Ela é boa, é forte, sabendo trabalhar, dá para fazer. Cortando aí, em média, 2 a 3 milímetros de cada vez, para não forçar muito a máquina. Ok, pessoal? Vou fazer num pedaço de Alcatex, tá? Porque, para ser rápido e também que a função dessa máquina, basicamente, é cortar esse tipo de material. É, muita coisa, muito simples de fazer, né? Estou aqui, em cima de uma prancha aqui. Outro detalhe, tá? Vou prender aqui e vou explicar um detalhe importante aqui. Vou cortar um círculo nessa peça aqui, tá ok, pessoal? Muito simples. Parafusadeira, um parafuso, nesse furo, certo? Ou você vai regular a distância. Você pode fazer um círculo maior ou menor, regulando aqui, ó. Ela, ó, isso aqui você pode manipular a distância que você quer fazer seu círculo, tá ok? Vou definir aqui só esse tamanho e pronto. É, mais, mais para frente eu vou estar ensinando a fazer um suporte maior, para cortar algo bem maior do que isso daqui. Feito metálico e tal, está em processo de terminar ainda. A gente vai estar mostrando no canal, para quem quiser cortar um tampo de mesa, alguma coisa desse tipo, certo? Então, vamos lá. Parafuso simples, parafusadeira. Não precisa forçar um parafuso aqui. Você vem aqui no furo. Prontinho. O que acontece? A máquina, pessoal, ela vai rodar no eixo e vai fazer o corte. Simples assim. Uma dica importante aqui, ó. Não entra com a máquina, o material em funcionamento, certo? Entra sempre com ela dessa forma aqui. Está vendo? Eu ergui a tupia. A fresa não está encostando no material. Você pode olhar lá. Você entra sempre com a tupia em funcionamento. Você vai entrar com a fresa para iniciar o corte, com a tupia girando já. Não entra, não abaixa essa fresa e dá partida na máquina. A máquina vai dar um pulo, pode causar um acidente. Então, pessoal, o importante é o seguinte. Tupia levantada. Certo? Aí nós vamos entrar com essa fresa em funcionamento. Tá ok? Vamos lá, vamos fazer um barulho aí. Vamos lá. Vamos tentar o corte. Tupia. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, está instalado aí. Eu uso esse guia para fazer taba de carne ou para fazer outro rasgo qualquer que a gente queira fazer. O nosso guia, a gente vai regular a distância da fresa que a gente quer que fique a distância do rasgo para a extremidade. Então aqui, eu costumo fazer direto aqui mesmo, só afrouxando o manipulo aqui e manipulando a máquina aqui. Eu gosto de fazer em média um centímetro e meio ou um pouco menos. Não vou medir aqui porque é só uma demonstração. Vou fazer nessa distância aí. Bem apertado, ajustado, certo? No caso aqui, eu já vou ligar e vou abaixar ela para a gente agilizar o vídeo. Tá ok? Uma dica, pessoal. Eu não gosto de tirar a tupia antes da fresa parar também. Gosto que ela pare totalmente para depois eu manipular a tupia do lugar. Por quê? Porventura, se a gente esbarrar de uma forma não desejada, a máquina dá um tranco com a fresa em funcionamento, certo? Então sempre segurança. Então aqui a gente vai entrar no mesmo procedimento. Vamos entrar com a fresa na madeira em funcionamento. Aqui tem que ter um pouco de atenção por causa da profundidade, pessoal. Se possível, como você já iniciou o raso, você vem aqui e grava nos milímetros aqui, na escala aqui, você grava a profundidade que você estava. Você pode olhar aqui na parte de cima. Então, está vendo aqui? Escala em centímetros, certo? Então, está gravado. Aí a gente vai virar para cá. A gente vai erguer a máquina. Vamos dar partida na máquina e vamos lembrar do grau da medida de profundidade para a gente regular a profundidade do corte. Então, vamos lá. 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 Vamos coplar aqui. Vamos soltar esta base. Detalhe, pessoal. Para a gente instalar o guia copiador, a gente tem que tirar esses quatro parafusos aqui para instalar o guia que vai preso aqui dentro. Ok? Vamos fazer isso aí porque tem algumas pessoas que ainda não sabem como funciona esse guia, nem como instalar. Então, vamos lá. Tá vendo? O guia encaixa aqui dentro perfeitamente. Qualquer posição que você colocar, ele vai ficar perfeito. Certo? Mas ele tem uma dobrinha que eu gosto que ela fique aqui alinhada com essa cava. Eu acredito que seja até para uma coisa saída do cavaco, não sei. Gosto que ela fique alinhadinha dessa forma. A gente... Uma dica importante, pessoal. Esse guia só poderá ser utilizado com essa fresa ou uma fresa igual ou muito similar ao original. Porque é a fresa que passa exatamente ali dentro do copiador, tá? Um buraquinho bem pequeno e a conta da fresa passar. Ok? Então, vamos lá. Vamos continuar com a profundidade da fresa zero antes de ligar a máquina. Então, aqui está pronto. Bom, eu lembrei desse detalhe. Mais uma dica aí. Usem gabarito. Fazer seus gabaritos. De qualquer coisa que vocês queiram copiar futuramente, usem fazer de MDF 6mm. Vou te explicar por quê. O MDF 6mm é ligeiramente maior que o copiador. Você não vai ter problema do copiador raspar na peça. Ok? Vamos copiar... Vamos copiar esse quadradinho aqui. Só para uma demonstração aqui no vídeo. Só para o pessoal ver. Tirar a dúvida de quanto trabalha com isso daqui. Vou prender esse copiador com um parafuso ou dois. Acho que um parafuso basta. Vou prender esse gabarito, né? Fazer de conta que isso aqui é um gabarito que a gente vai copiar alguma coisa. Eu quero copiar essa peça com a fresa. Levante-se em consideração que a peça deverá ser um pouco menor do que a peça original que você queira copiar. Você vai ter que descontar a largura do copiador aqui. Tá, pessoal? Isso aí, quando você for gerar um gabarito para você fabricar alguma peça, já leva isso em consideração. Então, gabarito. Vou copiar esse quadrado aqui. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui com a máquina em funcionamento novamente. E vamos fazer a cópia dessa ponta aqui. Só para a gente demonstrar. Ok? O guia copiador. O guia copiador. O guia copiador. O guia copiador. E essa aqui como molde, está aqui, e veio com o guia copiador, começamos aqui e copiamos essa parte aqui. Está ok, pessoal? Então está aqui o início e até aqui no final. Certo? Vou dar uma limpezinha aqui. Então a gente iniciou aqui essa peça, iniciou aqui, fizemos essa copia. Isso aqui você pode fazer qualquer momento de gabarito que você queira copiar. Quando eu comentei que você tem que descontar o tamanho do copiador, é essa pequena diferença que você está notando aqui. Se você precisar de uma medida exata, você tem que fazer o seu molde um pouco menor. Então está aí o guia copiador. Vamos encerrar o vídeo, vamos fazer um corte reto aqui usando o copiador mais uma vez. Pessoal, algumas pessoas têm muita dúvida em como trabalham com ele, a gente vai fazer mais um corte aqui para tirar a dúvida, ok? Simplesmente fazer um rasgo aí nessa extremidade. É mais seguro entrar com a tupia já em funcionamento, ok? Como vocês podem ver, está copiada essa peça aqui. Maquininha bem valente, nós estamos cortando pinos, mas ela é bem valente, eu cortei aqui uns 6mm com ela, né? Força um pouquinho, mas corta. Tá ok pessoal? Então, está aí a nossa impressão da tupia laminadora 3709 Maquita, 220 volts. Fizemos a demonstração com o guia, copiador, mais a fresinha original que vem com a máquina. Uma maquininha que está nos atendendo maravilhosamente bem. Uma boa aquisição, um preço espetacular que a gente comprou essa máquina. E qualquer dúvida que o pessoal tiver a respeito de algum gabarito para essa máquina, como eu mencionei que estou terminando de desenvolver um guia para cortar coisas maiores, a gente está à disposição. Obrigado.